Estou dormindo, sendo acariciado. Ontem eu recamei que tava querendo colo. Achei um colo, o melhor colo do mundo. Hum, que gostoso. Júlia. Estou aqui de babá das crias. A Líria foi visitar a mãe dela. Né, filha? Foi. Foi visitar a mãe, né? Ô, Líria, você foi visitar a sua mãe, né? Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.